Quando chega o fim do ano, o fim do ano, o mundo vai ficando mais feliz Nessa hora é só de festa e de festa, a gente gosta quando a festa de Natal é pra fazer Vai crescendo a esperança, chega o vento da mudança, o futuro que a gente sempre quis Nessa hora é só festa e de festa, a gente gosta quando a festa de Natal é pra fazer Nessa hora é só festa, a gente gosta quando a festa de Natal é pra fazer